1 Samuel, capítulo 6 A arca chega a Betisemes. Quando já fazia sete meses que a arca do Senhor estava em território filisteu? Os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram, O que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos com o que devemos mandá-la de volta a seu lugar. Eles responderam, Se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta só a arca, mas enviem também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão por que a sua mão não tem se afastado de vocês. Os filisteus perguntaram, Que oferta pela culpa devemos me enviar? Eles responderam, Cinco tumores de ouro e cinco ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, porquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Façam imagens dos tumores e dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a sua mão de sobre vocês, seus deuses e sua terra. Por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Somente quando esse deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguir o seu caminho. Agora, então, preparem uma carroça nova, com duas vacas que deram crias sobre as quais nunca foi colocado o jugo. Amarrem-nas a carroça, mas afastem delas os seus bezerros e os ponham no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça, e ponham numa caixa ao lado os objetos de ouro que vocês estão lhe enviando como oferta pela culpa. Enviem a carroça, e fiquem observando. Se ela for para seu próprio território, na direção de Betisemes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas, se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso aconteceu conosco por acaso. E assim fizeram. Pegaram duas vacas com cria e as amarraram a uma carroça e prenderam seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente para Betisemes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. Não se desviaram para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus as seguiram até a fronteira de Betisemes. Ora, o povo de Betisemes estava colhendo trigo no vale. Quando olharam e viram a arca, alegraram-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué, de Betisemes, e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e colocados sobre a grande rocha. Naquele dia, o povo de Betisemes ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Os cinco governantes dos filisteus viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia a Ekron. Os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa estes tumores de ouro. Um por Asdode, outro por Gaza, outro por Ascalon, outro por Gate e outro por Ekron. O número dos ratos de ouro foi conforme o número das cidades filisteias que pertenciam aos cinco governantes, tanto as cidades fortificadas como os povoados no campo. A grande rocha, sobre a qual puseram a arca do Senhor, é até hoje uma testemunha no campo de Josué, de Betisemes. Deus, contudo, feriu alguns dos homens de Betisemes, matando setenta deles, por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. E os homens de Betisemes perguntaram, Quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus Santo? Para que enviamos a arca? Para que se afaste de nós? Então enviaram mensageiros ao povo de Kiriath-Jarim, dizendo, Os filhos teus devolveram a arca do Senhor. Venham e a levem para vocês. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo, é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário.